E aí Vai dar um girinho, já anda Vai, vai de gravatar para aí, vai de chumbar Vai de gravatar, foda-se Vai de gravatar para aí, acho que é bom para de gravatar, foda-se Olha lá, olha lá que o equipamento da máquina Ninguém acaba, ele estraga esta merda, caralho, foda-se E arma, a liga, foda-se Vai com medo, a lomar E aí 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 E aí